Chegou aquele momento tão esperado aqui no canal, que todo mundo pede, todo mundo gosta, análise detalhada do fragmento, e que fragmento foi esse, repleto de emoções, estamos muito, muito perto da grande revelação, e para você ficar por dentro de tudo, saber tintim por tintim, de forma detalhada e completa, fica aqui comigo que eu vou contar para vocês todos os detalhes, antes disso eu vou pedir para você rapidão aquele like nesse vídeo, porque contribui e muito para o meu trabalho, e também te convido para me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes, e se você chegou pela primeira vez aqui no canal, faça agora a sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Agora, prepara o teu coração para fortes emoções, bora então fazer análise comigo. Tudo começa com essa movimentação, aí a Kiraz procurando a Edá, e a gente vê essa conversação. Então, você está pensando o mesmo que eu? E eles continuam, né, bem desconfiados, é impossível não pensar a mesma coisa, né, eles estão começando já a perceber muitas coincidências, e vão procurar por provas, temos que encontrar outra maneira de conseguir provar. Agora, o Eng pedindo ajuda de quem? Olha só, né, que coisa louca esse mundo. E aí, quando a Peril escuta tudo isso, ela pergunta, né, provar o quê? Os dois ficam bem quietinhos nesse momento, a Peril coloca as duas mãos sobre eles, aí se prepara, vem uma ceninha mais picante, o Ruivo resolve passear sem camisa, né, e vem essa frase que faz a gente até perder um pouquinho, né, o fio da miada. Mas vamos à frase, eu não entendo como é filha da Melô, elas não se parecem em nada, né. Sai Khan já começa a desconfiar, aparece algumas cenas de interação, então, nós precisamos reunir mais provas, o pessoal continua super mega desconfiado, e aí eles atrás de provas, todo mundo, né, tentam pegar o cabelo ali da Kiraz, dizendo que já é o suficiente, olha a loucura, né, todo mundo cai no chão, vai ser uma confusão generalizada, olha só a menina ali gritando quando puxa o cabelo dela. Aí aqui, você diz a sua filha pra usar chinelos? Pergunta o Sai Khan pra Melô. E a Melô não entende na hora da sua filha, ela fica meio confusa, né, com a pergunta, e aí é dada uma olhadinha pra ela, pra ver se ela lembra ali, né, sua filha, aí ela fica pensando, minha filha, quando de repente, né, ela se dá conta que sim, é a filha dela, aí ela diz, você está falando dela, né, tenta ali despistar um pouquinho toda essa situação, toda essa mentira aí criada. Aí é dada encantada, olhando, depois a gente vê que ela tá conversando, porque ela dispense pelo lado que é um homem que não quer filhos, nunca. Porque ele tinha falado pra ela, né, só recapitulando, que nunca quis ter filhos, então ela tá desabafando ali com a Peril, que tá bem amiga dela. E olha o que a menina disse, não é pra deixar nossos corações despedaçados. Você me ensinou a ser corajosa, você agora é meu herói. Que momento! E ela dá aquele abraço super verdadeiro e especial no Sarkam, sem saber que é o pai dela. E aí a gente escuta, né, a voz Eida falando Sarkam, pensativa, angustiada, então ela diz, aquela criança fofa, três pontinhos, né, respira fundo, a cara dele, tá uma cara estranha, não sei como esse ruivo, né, vai lidar com essa descoberta, com essa revelação. Será que vai acontecer mesmo? Ou é uma cena pra despistar e dar mais uma enrolada? O que que vocês acham? Conta tudo pra mim, que eu quero saber a sua opinião. Há várias teorias por aí sobre a reação dele, será que vamos ter briga na justiça pela menina? Como será que as coisas vão se resolver? Fala pra mim todinho o que você tá pensando aí nesse momento, o que que vocês acharam da prévia, foi de tirar o fôlego, né? E tudo isso é só um gostinho, teremos episódio novo apenas na quarta-feira. Tá isso, pessoal, fiquem ligadinhos aqui, que sempre que tem novidade eu venho correndo, buscando trazer pra vocês todos os babados e novidades pra que você fique por dentro de tudo. Então é isso, pessoal, um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!